Próximo item. Em 17, processo, reto 8.529.95.2012.81. Recurso administrativo da CEMAT em face do AI-79 de 2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidade referente à fiscalização econômica e financeira contábil da concessionária. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. O caso da CEMAT foi a maior multa, também pela mesma razão, atraso no pagamento de encargos setoriais, 14.700.000. Pelas mesmas razões, eu achei que esse não teve juiz de reconsideração da SFF. Pelas mesmas razões, eu achei a dosimetria da multa bastante elevada. Se você tem ideia, o teto para essa multa é 1% da receita. A dosimetria aplicada era 0,7% da receita. Eu reduzi para 0,125, que passou a multa para mais de 2.600.000, com as mesmas justificativas que eu utilizei para os casos anteriores. Diante do exposto que é quando o processo, voto por conhecer o recurso da CEMAT, lavrado pela SFF, no método de aprovimento parcial, alterando a multa de R$ 14.726.403,88, para R$ 2.629.714,98, a ser atualizado com os devidos acréscimos legais. E aí a complementação do voto para manter a suspensa e a exigibilidade. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMAT contra o AI-79-2012, lavrado pela SFF, e no mérito da lei parcial provimento, alterando a multa para R$ 2.629.714,98. Os demais pontos de acordo com o voto do relator. Próximo item.